Dados Pessoais, Redes Sociais Online e Democracia foi o lema da conferência que teve como propósito debater os impactos das redes sociais no direito à produção de dados e nas relações entre indivíduos e o sistema democrático. Com o desenvolvimento das novas tecnologias e a sua utilização no tratamento de informações individuais, é necessário vigilância e equilíbrio por parte de cada pessoa. Cabe ao titular dos dados saber quando e como é que deve disponibilizar esses dados para as plataformas online. Porquê? Porque o negócio das plataformas online é justamente partilhar essas informações com empresas ou organizações de interesses políticos, interesses econômicos, sociais, para traçarem sobretudo o perfil e o comportamento, prever os interesses dos cidadãos. Para o presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a legislação Cabo Verde de Anemboa e tem todos os seus direitos. Contudo, frisa que com a popularização do uso das novas TICs, impõem-se alguns ajustes. Devem-se sobretudo a adesão de Cabo Verde à Convenção 108 do Conselho da Europa, que tem alguns aspectos que a nossa lei não tem. Daí também impõe a sua alteração para se adequar aos tempos atuais. Com relação à digitalização dos dados do eleitor, Faustino afiança ainda que é possível proteger os dados dos eleitores. Os eleitores devem estar atentos. Por exemplo, recebendo uma mensagem não solicitada de conteúdo político. Se os eleitores não quiserem receber essa mensagem, pedir que os seus dados deixem de ser tratados. O eleitor pode recorrer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que tem a competência para proibir temporária ou definitivamente o tratamento. Queixas e reclamações, sobretudo da perda da vida privada nas redes sociais, têm chegado à Comissão Nacional de Proteção de Dados e, segundo Faustino, algumas situações foram resolvidas e outras nem por isso, uma vez que a resolução requer a colaboração de outros países.